Eu sempre gostei de trabalhar com pilates, mas hoje eu me encontrei, porque hoje eu falo, era isso que estava faltando, sabe? Eu sempre gostei de trabalhar com essa parte de reabilitação dentro do pilates, de condicionar, enfim, mas quando você tem, depois que eu conheci o clássico, eu vi que tem uma metodologia, que você consegue evoluir o aluno. Eu acho tão mais eficiente a maneira que o clássico é trabalhado, sabe? Para você construir o corpo, para você melhorar o condicionamento físico do corpo e até reabilitar. Eu estou muito mais feliz com o meu trabalho hoje, com certeza, assim. Antes eu tinha muitas dúvidas, principalmente em questão da reabilitação, porque a gente que é fisioterapeuta, a gente pega mais paciente de reabilitação, a gente não pega paciente para condicionamento físico. E quando eu comecei a atender o clássico, e eu atendi uma paciente com dor no quadril, eu falei assim, gente, isso não vai dar certo. Eu não vou conseguir melhorar a pele. Aí eu fui trabalhando o método, trabalhando aquela questão do quadril, da pele, de abrir e tal. Aí a gente entrou em recesso, e aí quando a gente voltou, ela falou assim, ah, o meu quadril doeu um pouquinho e tal. Aí eu fiz a aula com ela no reformer, e aí na outra aula, meu quadril não está doendo mais não. Aí eu falei assim, funciona, o método funciona, sabe? Aí eu falei assim, ai meu Deus. Porque às vezes a gente acha que só porque a gente está fazendo, eu vou falar de mim, né? Só porque a gente acha que está fazendo exercício dos braços, principalmente no reformer, assim, né? Que a gente não faz tanto exercício de perna, principalmente no básico, né? Porque eu estou com ela ainda no básico. Eu falei assim, isso não vai adiantar, né? Só que o corpo é uma unidade, né? Como a gente faz todas essas conexões do quadril, do abdômen, a gente acaba trabalhando tudo. E acaba fortalecendo também. E eu tinha muito isso, dessa dúvida de conseguir reabilitar os meus pacientes com tóxico. E hoje eu estou vendo que é possível fazer isso. Então, eu estou muito feliz. Estou muito feliz mesmo. Eu me encontrei e é isso que eu quero fazer, sabe? O resto da minha vida.